Salmos de número 38. Vamos à leitura? Diz assim. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vaqueando e planteando. Estou ardendo em febre e todo o meu corpo está doente. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passem o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abra boca. Fiz-me com quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam a minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou pronto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, e em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me, porque eu é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Portanto, está aí, Salmos, capítulo de número 38. Vamos seguindo com o nosso projeto de leitura bíblica diária. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.